O Carnaval está chegando e a cada ano vemos desfiles mais bonitos. Em 2014, o tema da Escola de Samba Pérola Negra será a felicidade, que mostrará através de suas alas as diversas definições de felicidade. Um grupo de representantes do Fundo Comunitário da América Latina esteve em São Paulo e foi conhecer a Escola de Samba para ver um pouco do que é o Carnaval brasileiro. Confira! Felicidade. Este é o tema do samba-enredo da Escola de Samba Pérola Negra. A cada ensaio, os integrantes da escola aprimoram o passo e cantam em uma só voz a letra deste ano. Cada ala falará de uma felicidade, sendo que uma delas leva o nome Filhos de Israel em busca da felicidade. A inspiração, meu samba, nos leva a reflexão. A Pérola tinha sofrido um descenso dois anos, subiu esse ano, e a gente queria mostrar que a escola, independente das adversidades, estava feliz. E aí escolhemos esse enredo. Então, primeiro o setor inteiro, vem falando da felicidade grega, o que era a felicidade para os gregos, depois o segundo setor, os asiáticos. E aí depois, já vem para essa parte que vem a ala da felicidade de Israel, que é a ala 10, que é uma ala muito bonita, que representa também a purificação, que é uma ala bem branca, com umas brancas, com azul claro, que representa, além da felicidade, a paz. O tema é sobre a felicidade. Nós não podíamos deixar de falar de Israel e de seus filhos. O Pérola Negra é uma escola de sábado que abriga a todos, várias fitilias, várias classes sociais, várias religiosidades. E o povo de Israel não podia faltar nisso. Então, estamos muito felizes com essa homenagem. E vocês fazem parte de tudo isso. Venham desfilar com a gente. Em passagem pelo Brasil, um grupo de representantes do Fundo Comunitário da América Latina tiveram diversas atividades culturais em São Paulo, para entrar em contato com a cultura do Brasil e da cidade. E uma das atividades foi conhecer a Pérola Negra. Aproveitamos a oportunidade de vir a ver um pouco a vida brasileira. E que nada melhor de vir aqui e ter a experiência da escola do samba. Acho que os preparativos dos ensaios antes do carnaval, acho que é uma experiência para a gente que não mora aqui e não conhece aqui a cultura brasileira. Tener essa oportunidade de venir e compartilhar com a gente aqui o que é um próximo futuro carnaval, agora e as próximas semanas mais. É uma experiência incrível. Você pode sentir a pulsação do Brasil aqui. Nós viemos de toda a América Latina e é a primeira vez no Brasil para planejar as nossas estratégias, para estarmos juntos. E isso é parte do nosso aprendizado. O Brasil é um lugar especial e São Paulo é uma cidade especial. É uma experiência maravilhosa para todos nós, para todo o grupo. É uma experiência maravilhosa para todos nós, para todo o grupo. Para aprender sobre a cultura do Brasil. Para visitar esses lugares. Para estar em contato com todos, porque nós não vemos durante o ano. Ficamos juntos, conversamos sobre o nosso trabalho e é uma ocasião especial que estamos este ano em São Paulo, gostando e trabalhando muito. Obrigado. Obrigado.